Olá, estudantes! Como vocês estão? Teacher Roberto aqui, Teacher Everton aqui. Muito bom! Muito bom! Olha só, hoje a Tietchan está aqui para gravar. Teacher Roberto e Teacher Everton estão aqui para gravar um anúncio para vocês. Hello, sol! Vamos lá? Hello, everyone! Tchalalala! Hello, everyone! Tchalalala! Hello, everyone! Tchalalala! Hello, everyone! Today is our rainy day. É um dia frio, gostoso de ficar em casa. O que nós podemos vestir no nosso Mr. Bear? Pools. Pools. And the rain and cold. The rain and cold é a potência da água, da chuva, do frio. Ok? Let's sing together! And the rain and cold é a potência da água, da chuva, do frio. And the rain and cold é a potência da água, da chuva, do frio. And the rain and cold é a potência da água, da chuva, do frio. And the rain and cold é a potência da água, da chuva, do frio. And the rain and cold are in casa. Está pronto o nosso Mr. Bear! Fala aí, nível 3! Nós já cantamos a música do Hello Song, do Mr. Bear E agora, então, nós vamos recordar o que nós aprendemos na aula passada. Vem comigo! Repeat after me. Eu vou falar e vocês vão repetir, ok? Esses são os toys. Toys são os brinquedos. Car, ball, bike, doll, blocks. Plush toy e videogame. Muito bom! E agora, eu vou passar para vocês como é que é para fazer a tarefinha de hoje. Ah, antes da tarefinha, a tia passou também a música da Toy Song, tá? Let's sing together. Vamos cantar juntos, ok? Tem a parte que canta, depois tem a parte que vai tirando as palavrinhas, depois só a música para você aprender direitinho, ok? Então, tá bom! Agora sim, nós vamos para a nossa tarefinha. Ah, olha só! Na fábrica do Toy Song, produz-se muitos brinquedos. Vamos organizá-los em uma prateleira? Para isso, vamos utilizar as shapes. Oh, lembra das shapes? Circle, rectangle, triangle... Pois é! As formas geométricas. Pinte bem caprichado os toys abaixo e depois recorte e cole organizando-os na prateleira de acordo com as shapes. Então, você vai colocar, por exemplo, aqui nós temos a doll. A doll tem um triangle. Você vai colocar o triangle exatamente no lugar do triangle, certo? Triangle com triangle, círculo com círculo, oval com oval, rectangle com rectangle e assim por diante, ok? Eu sei que você é feira e você vai dar conta de fazer isso rapidinho, ok? Um grande beijo! Oh, acabou a nossa aula! Agora nós vamos cantar Bye Bye Sol! Vamos lá? Bye Bye Everyone! Bye Bye Everyone! Bye Bye Everyone! Bye Bye! Bye Bye Bye! Bye Bye Bye!